Estamos aqui fazendo uma troca de reparo de válvula hidra. Dentro do cubo, estão vendo o corpo da válvula aí. Isso aí é o corpo da válvula. Agora vamos fazer a troca do reparo. Reparo é isso aqui. Vai ser trocado por essa aqui, a válvula hidra nova. Então vamos fazer a troca do reparo. 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 Eu não vou ver, eu não vou ver, eu não vou ver.